E ae, Chia Pai Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Eu fiquei com esse cara que manda em Minas Gerais O cara é o bicho, nós é o bicho Falei com o piloto que eu dirijo Deixa o pai no toque da nave Eu gosto muito do perigo Sobe no conceito, sobe o nível Olha o estado do meu vidro Embaçado, tô vendo nada Só o que pega no recinto A cada buraco no meio da estrada Tanto aproveita e me dá uma quicada Vamos pro rio, amor A cada pedágio eu tô tão mamada No movimento, na curva acentuada Ela não se segurou Joga a bunda na minha cara A placa no movimento, na curva acentuada Ela não se segurou Joga a bunda na minha cara O carro o bicho tá passando E elas tão olhando O Jajau que tá passando E elas tão olhando Vem mamar, eu pilotando Vem mamar, eu pilotando Vem mamar, eu pilotando Vem cá, vem cá Vem mamar, eu pilotando No cor, no corola preto Vem mamar, eu pilotando No cor, no cor, no corola preto Vamos pro rio, amor A cada pedágio eu tô tão mamada Vem cá, vem cá Vem mamar, eu pilotando No cor, no corola preto Vem mamar, eu pilotando No cor, no cor, no corola preto No cor, no corola preto Vem mamar, eu pilotando Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu boto o pau pra a cima Senta, cachota Senta, chota Senta, chota Senta, chota Arapira com Senta, chota Senta Não para Gagosa Senta, chota Senta, chota Senta, chota Arapira Senta, chota Senta, chota Pô favor Essa luz aqui O responsável pode apagá-la Dá camisa 10 aí pro me tiro o PC Porque ele merece Esse tem meu respeito É puto das putas de carteira assinada e tudo BH é quem? BH é a nós